Flaquinho, não mexe com a Mônica. Flaquinho! 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 A gente tem que aquelas deles. Nossos pais descobrirem. Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo. Eu tenho um plano. Cada um vai ter que usar a sua habilidade. A Magali, ela é muito magla. O Cascão colhe tão lápido quanto a chuva. A Mônica é muito forte. E você aceita as pessoas como ninguém. Do universo de Maurício de Souza. Esse plano vai ser infalível. Uma aventura do tamanho dessa amizade não cabia só nos quadrinhos. Mas a floresta à noite, ó, perigosa demais pra vocês, hein? Tá com medo, hein, Mônica? Que balulho foi esse? Acho que foi da minha barriga. Em 2019... A turma da Mônica vai para os cinemas. A turma da Mônica vai para os cinemas. A turma da Mônica vai para os cinemas. Turma da Mônica... A turma da Mônica... A turma da Mônica... Obrigado.